Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TVA Esportes, você vai conferir A CBF derrota a Joa Saba em Santa Catarina e divide vice-liderança da Liga Nacional de Futsal. Uma entrevista com o Fernando Hoppe, executivo do futebol do Avenida, que decide contra o esportivo no domingo, quem fica com o título da divisão de acesso. Tem ainda Corinthians e Caxias buscam a recuperação na Liga de Desenvolvimento do Basquete. Olá, bom dia! Bom dia, muito bem! Semana de decisão na Segundona do Futebol Gaúcho. Na segunda-feira a gente destacou o esportivo aqui no TVA Esportes. Pois bem, hoje é a vez do outro finalista, o Avenida. Um duelo que você vai poder acompanhar na tela da TVA no próximo domingo, a partir das três horas da tarde, direto do estádio Montanha dos Vinhedos. Com vaga assegurada no gauchão da Série A de 2023, o Avenida foi campeão da Segundona em 2011 e agora busca o bicampeonato da competição. Mas o caminho que garantiu o retorno do periquito à elite do futebol gaúcho não foi fácil. Na primeira fase da competição ficou com o último lugar disponível no Grupo B. Foram 21 pontos em 14 partidas, com cinco vitórias, seis empates e três derrotas. Uma classificação que também teve polêmica pelo meio. Após denúncia por possível utilização irregular de atletas, foi preciso esperar por decisão do Tribunal de Justiça Desportiva. Tudo clarificado, o time de Santa Cruz do Sul entrou em campo para encarar o Veranópolis no mata-mata das quartas de final. Um triunfo para cada lado, sempre por 1 a 0. Na decisão por pênaltis, deu a Avenida. A vítima seguinte foi o passo fundo. O primeiro embate da semifinal terminou sem gols, mas nos eucaliptos, o Avenida não perdoou. Vitória por 1 a 0 e festa pelo almejado acesso à divisão principal. O objetivo, agora, é conquistar o título da Série A2, que seria a cereja em cima do bolo. Mas, como o esportivo também quer levantar a taça, só vamos saber como termina essa história no domingo, a partir das 3 horas da tarde, em Bento Gonçalves. Bom, para a gente falar um pouco mais sobre a Avenida, sobre essa caminhada na Série A2, aqui no TVE Esportes, a gente conversa agora com o Fernando Coppe, executivo de futebol do Avenida. Bom dia, Fernando, muito obrigado pela gentileza com a gente aqui nos atender no TVE Esportes. Seja bem-vindo aqui à TVE. Bom, a gente queria saber, primeiramente, o que significa justamente esse acesso para a comunidade, para o clube de modo geral. Obrigado. Parabéns. Bom dia, Marcelo. Bom dia, obrigado. Prazer estar falando com vocês aí e estar acompanhando essa cobertura da TVE, inclusive com transmissão no jogo final. Isso aí é bastante importante, que os meios de comunicação valorizem o nosso futebol do interior. Então, a conquista do acesso foi muito festejada nos últimos dias. É algo que a gente, desde o começo da competição, acho que não só a gente, mas todos os 16 clubes participantes, no momento que entraram na competição, tinham esse desejo, esse sonho. E até vim acompanhando um pouquinho da vinheta no início do programa. Tivemos um caminho, de fato, bastante tumultuado, e difícil, demoramos um pouquinho para engrenar na competição. Surgiu, então, até algumas dúvidas em relação ao nosso potencial, mas, felizmente, ao longo da competição, a gente conseguiu buscar uma melhora, um crescimento. E quando chegamos ao final da primeira fase, mesmo que em quarto lugar, a gente já tinha certeza, convicção, de que chegaríamos muito forte para os mata-mata. e, felizmente, até com o apoio do nosso torcedor, que foi decisivo nos confrontos finais, principalmente no jogo de volta da semifinal, quanto passo fundo, valendo a vaga, a gente conseguiu esse tão sonhado acesso. Muito bem. Justamente, tu falaste do torcedor. Vocês estão pensando em um trabalho também diferenciado, junto ao torcedor, até mesmo nesse segundo semestre, para a questão da Série A1 no próximo ano? Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido, Fernando? Com certeza, Marcelo. A gente conseguiu esse resultado de campo muito bom, mas é preciso dizer e ser humilde e honesto de que o Avenida ainda precisa crescer enquanto clube. precisamos buscar mais parceiros, mais sócios, outras maneiras de viabilizar o nosso futebol. Temos algumas dificuldades financeiras. Por essa razão, inclusive, o clube não deve disputar o futebol no segundo semestre, não deve ficar de fora da Copa FGF. E vamos usar esses próximos três, quatro meses com foco em organizar a casa, organizar esse trabalho, tanto junto com a comunidade, junto com o torcedor, como propriamente na montagem do grupo que vai disputar a Série A, que a gente sabe que se a divisão de acesso já é um campeonato extremamente difícil, de um nível bom, imagine, então, falando de uma Série A. Então, vamos nos preparar tanto dentro de campo como fora para que a gente possa, quem sabe, fazer bonito no ano que vem. Certamente. Bom, com certeza, a meta do clube é justamente fazer bonito, como naqueles jogos contra o Corinthians, que foi um marco, uma projeção nacional muito forte para a Avenida. Perfeito. Aquele eu diria que foi, talvez, um dos maiores momentos do clube, mesmo que não tenhamos sido vitoriosos contra o Corinthians, mas antes daquela partida havíamos vencido o Guarani de Campinas, que também é um campeão brasileiro, também é um clube grande, havíamos vencido eles em casa na primeira fase da Copa do Brasil, e depois, contra o Corinthians, a vitória escapou por um detalhe, mas acredito que todos viram o que a gente fez lá. E aquele momento, realmente, é um exemplo de um bom momento nosso, como clube, aquilo mexeu com toda a comunidade, não só de Santa Cruz, mas com as cidades em torno. E é isso que a gente quer mais uma vez, aproveitar esse bom momento, aproveitar essa onda positiva para que a gente possa agora ingressar nela novamente e tomara não sair mais, não deixar escapar e não voltar, não cair novamente. Pô, bacana. Bom, sobre essa decisão, como é que tu avalias esse jogo do último domingo e o que você está pensando, como a Avenida está pensando para o jogo da volta? Olha, Marcelo, eu, inclusive, comentava ao final do primeiro jogo que existia, sim, um sentimento de um pouco de frustração pela forma com a qual sofremos o empate. Estávamos vencendo o jogo 1x0 até os 43 do segundo tempo. Na minha visão, éramos melhores naquele momento e estivemos muito próximo de ampliar o placar. Mas por um detalhe que acontece, a gente sabe que o futebol é assim e acabamos numa desatenção sofrendo empate. Então, o resultado, ele não foi o que a gente almejava, não foi o que gostaríamos, claro. Mas a atuação da equipe, ela foi boa. Demos o parabéns para o grupo aí. A gente sabe que está também diante de um adversário da mesma forma qualificado e que fez por merecer estar nessa decisão junto conosco. Então, no momento que duas equipes desse nível se enfrentam, tudo pode acontecer. Mas a gente está confiante. A gente está confiante, nós vamos no domingo respeitando o adversário, respeitando a casa do adversário, mas confiantes da nossa atuação, da nossa atuação no primeiro jogo, das nossas atuações fora de casa ao longo da competição, onde a gente conseguiu também demonstrar um bom futebol. Até porque, vocês devem ter visto aí, talvez nas imagens do primeiro jogo, a gente esse ano sofreu bastante com o nosso campo, tivemos uma época de muita chuva aqui em Santa Cruz, algum probleminha na drenagem também. Então, às vezes, dentro de casa, até não conseguimos desempenhar todo o futebol que gostaríamos e quando vamos fora, em alguns momentos, com o campus em melhores condições do que o nosso, nós estamos apresentando um bom futebol. Então, é isso que a gente confia, é isso que a gente acredita. E até, inclusive, com o apoio do nosso torcedor também, o jogo é fora de casa, mas existe uma mobilização aqui na cidade, acredito eu, que teremos aí em torno de dois, três ônibus lá em Bento Gonçalves. E espero que a gente possa, com toda essa força, estar trazendo esse título para dentro de casa. Bacana. Bom, a expectativa é justamente essa, como tu disseste, o tempo deu uma melhorada essa semana e até justamente foi castigado na semana anterior, justamente pela chuva, essa semana deu uma melhorada, pode ter uma chuva no final de semana, mas a expectativa é de termos um jogo com um gramado um pouco melhor do que no último momento. Fernando, isso é a expectativa. Exato, exato. Até para valorizar o espetáculo, valorizar o vitorioso, seja nós, seja o adversário. Acho que é bacana para quem está assistindo tanto no campo como de casa, que a gente possa ter um gramado em boas condições também para fazer um jogo bonito e que possa aquele que mais merecer conquistar. Legal. Fernando Coppa, executivo de futebol do Avenida, olha, parabéns mais uma vez aí pelo acesso e a gente vai com certeza aqui ficar de olho na TVE porque vai ter transmissão do jogo Avenida Esportiva no próximo domingo, tá? Parabéns mais uma vez e muito obrigado pelas gentilas com a gente aqui no TVE Esportes. Obrigado, Marcelo, como comentei no início, é importante essa valorização de vocês aí para o nosso futebol do interior e contem comigo aí, é sempre um prazer estar falando com vocês. Um grande abraço, obrigado. Bom, e a CBF vence o Joaçaba aí fora de casa, chega aos mesmos 35 pontos do vice-líder da Liga Nacional de Futsal, o clube está em quarto lugar pelos critérios de empate. O time de Carlos Barbosa volta para casa com os três pontos da vitória por 3 a 2 em Santa Catarina. Logo no primeiro minuto de jogo, a equipe gaúcha abriu o placar com o artilheiro Rony, mas os catarinenses empataram rapidamente com Leandrinho. O confronto seguiu movimentado e com boas chances para as equipes. Murilo ampliou para a CBF na reta final do primeiro tempo. Após o intervalo, o Joaçaba voltou pressionando em busca do empate, mas esbarrou no bom sistema defensivo adversário. A ACBF voltou a marcar com Pedro Rei e nos minutos finais do jogo, Juninho descontou para o time catarinense. Na próxima segunda-feira, a ACBF pega o Corinthians às seis da tarde. E duas partidas movimentam o gauchão de futsal nesta noite. O Atlântico de Erechim inicia nesta quarta-feira uma pequena série de jogos fora de casa, um pelo Campeonato Gaúcho e outro pela Liga Nacional. O primeiro desafio será diante da SASE no módulo esportivo de Cellbar pelo estadual a partir das oito e meia da noite. Invicto no torneio, o Galo tenta manter a liderança do Grupo A. São sete jogos até agora e 17 pontos. Já na próxima terça-feira o desafio será no Paraná diante do Pato pela Liga. Já a Soeva de Venâncio Aires encara a Fuchs no ginásio Luiz Júlio Gemeli em Seberi. A partida começa às oito da noite. A equipe disputou três jogos até agora com duas vitórias e uma derrota somando seis pontos. O time está em quarto no Grupo B. As equipes gaúchas buscam recuperação na Liga de Desenvolvimento do Basquete que está sendo disputado em Santa Cruz do Sul. Caxias do Sul e Vasco da Gama abrem a terceira rodada da Liga para o desenvolvimento do basquete logo mais duas e meia da tarde. A equipe serrana vem de derrota para o Cerrado ontem à noite por 74 a 52. O time carioca lidera a competição com duas vitórias em dois jogos. A representação de Brasília é adversária do União Coríntias hoje às sete horas. Na terça o time de Santa Cruz do Sul voltou a perder na competição desta vez para o Botafogo do Rio de Janeiro pelo placar de 68 a 62. A derrota anterior foi para os próprios caxienses 77 a 62 no clássico que marcou a estreia dos gaúchos na LITB 2022 na segunda-feira. O programa de hoje está chegando ao fim mas você já sabe para entrar em contato com a gente enviar comentários críticas sugestões de pauta é só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. A gente volta amanhã ao meio-dia até lá. Tchau, tchau.